Campo Maior, terra dos heróis do Giripapo, terra dos carnaubais, principalmente terra da carne de sol Localizada a 82 quilômetros de Teresina, capital do Piauí Conta hoje com aproximadamente 47 mil habitantes O produto mais requisitado de Campo Maior, a carne de sol, começou a ser preparado há pelo menos 300 anos na fazenda Abelheiras Foi a base para a criação do povoado, vila e depois cidade O Roberto já trabalha com a venda do produto há muito tempo Ele nos conta nessa breve entrevista quais os segredos da melhor carne de sol Bom, nós estamos aqui em Campo Maior e como não poderia deixar de ser, viemos a carne de sol tradicional da cidade E estamos com o Roberto, que é comerciante há quanto tempo, Roberto? Há 20 anos 20 anos, aqui nesse... Mesmo local BR 343 343 Pertinho do açude Frente a churrascaria do Manelzinho, fruto, tradicional Muito conhecida, verdade Muito conhecida Roberto, qual é a diferença da carne de sol de Campo Maior para as outras que a gente tem por aí? A carne de sol de Campo Maior, a diferença é porque ela é bem tratada, bem cuidada e ela vai para o sol, não vai para o frizz, ela vai para o sol A diferença é só essa, que em outros locais ela é feita e vai para o frizz e aqui vai para o sol mesmo Aí ela tem um gosto diferente, que é o gosto mais saboroso da carne É muito procurada? Até hoje em Campo Maior a carne de sol é bastante procurada, então está até faltando agora, porque devido às exportações a carne está ficando difícil e cara, aí está faltando, mas está muito procurada ainda, assim mesmo ainda continua a venda bastante significativa Seu comércio está situado na margem da BR-343, que corta a cidade, em frente a uma tradicional churrascaria de Campo Maior, perto do Açude Grande Por aqui, passam diariamente milhares de pessoas E o preço, em média? O preço está entre R$ 45, vai chegar até R$ 50 agora, até o final do ano, por conta da demanda Não está tendo, devido ao nosso verão muito prolongado, mas começou o período chuvoso, agora a tendência vai normalizar E de onde é que veio o animal para o abate, para a produção dessa carne? Fora está vindo do Maranhão, Pará, mas de dezembro para frente, aí começa a bater os nossos animais aqui da região, começa a chover, aí nós vamos comer aquele animal tradicional do pátio, do sadi, que é o nosso aqui O grande número de animais à disposição na época favoreceu a criação do produto, carne seca ou carne de sol Seu preparo pode ser feito das mais variadas formas, iguaria apreciada em todo o Brasil e também no exterior França, Suécia, Alemanha, Estados Unidos, é um produto do Piauí para o mundo Roberto, e de onde vem a procura? Outros estados, outros países, onde é que vem? Posso me dizer até do mundo todo, que é procurada Aqui como é a BR, passa gente de todo lugar do mundo aqui Aí todos eles procuram a carne aqui Procuram a nossa carne e ela é bem procurada mesmo, de todos os locais mesmo Inclusive gente de autos aqui, como a professora Pedrina Muito bem, de autos é bastante, autos que é nosso vizinho aqui, é quase todo dia tem gente aqui comprando Valeu Roberto, um abraço Obrigado 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma